Ela me desidasse bem, que dia dela que me tem Não tenho feito com ninguém, me beija a boca, me põe louca Me concentrei, disse pra mim, você não vai me convencer Não vai beijar, não vai me... A faca tá onde? Nem com suor me molha a roupa Não vai lixar Também no nosso tempo sempre furamos o pão com o dedo, é hoje Essas finúrias que matam Nem com suor me molha a roupa Mas essa vida louca sempre me apronta E ela sabe meu ponto fraco E com ternura vem o meu ouvido e me diz assim Estou seco Grande balanço, pá Mó puto, Yuri Aquele sé, aquele minuto também gosta de jogar grande ambi na bola Força Conte, me põe em campo Parece que tá fazendo um show inteiro, não quer mais sair Esse é meu desejo, maduco Essa é minha vontade Esse é meu desejo, maduco Essa é minha vontade Eu sou marmelada E ele é faia, faia fogo E deixa louco esse moço Me deixa louco Qualidades, pá Tenho que entender a bondade Peraí Ai, ai, ai Onde é que tem que soltar aqui? Eu sou marmelada E ele é faia, faia fogo Sim, senhora, pá Machandes mistas Sumo tá no lugar Que? Oh, tio Ah, tá bom Tudo bem, tio? Condição, é, pá Vamos, vai, agora? Tem um senhor aí, tipo Santos Bicu Qualquer daquela Santos Bicu, tá aí? Sim, aqueles da É, meu contrato, filha Olha, cuidado aí, meu filho Não vou controlar Meu filho, eu com Santos Bicu Com cachê em diamantes Ai, ué Aquele dia comeu a minha comida E hoje vou lhe mostrar Que não é bom Você tá gozando comigo, né? Você tá gozando comigo, hein? Hum? 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 Quer dizer, você não me manda lá embaixo e vem comer a porcaria do meu povo? Larga, larga, larga Hum? Dadão, dadão, dadão Vou esquecer que você é mochara Tá gozando comigo? Me dá, me dá, Santos aqui Deixa gozar ou quê? Ô, rapaz Você tá brincando comigo? Você tá confundindo as coisas Você tá confundindo as coisas Ter dinheiro não é ter idade Tá ouvindo? Um pãozinho Prepara outro, rapaz, gama Come Aquele dia me não fizesse isso Ai, vocês parecem que querem ver o feitiço de volta, você Rapaz, rapaz, posa o pão Vou contar até três Pra você posar o pão É um É dois Dadão, 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 dadão Vou te matar até gozar comigo Filha da mãe Ei, 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 ei Fecha aí, fecha, mano Fecha Para, para, para Tira o pão, tira o pão Você é negozado Tira o pão Negozado Já te avisei Me mandou lá embaixo Porque Santos me cuco tenta chamar Afinal, era pra me tirar a porcaria do pão Eu já te avisei Ela Santos quer Pôde brincar com todo mundo Menos com meu pai Ah, você, cala a boca Um dia nós dois vamos se agarrar aqui Vamos se esfregar aqui Tente brincar você, né Se a virginidade que tenta subir a cabeça Vai brincando aqui Aqui nessa casa onde é Dois pra dois Eu não sou da tua idade, ouviu Nem sou esse teu tio banana Que você fica fazendo respeito O que se passa aqui Tem que ter mais respeito comigo, ouviu Tenho 62 anos de idade Tá gozado, pé Tenho Eu tenho o dobro da tua idade, pá Ei, ei Tenha respeito Senhor Fuenda Sim Senhor Fuenda Tem juízo Tem juízo o quê? Então esse teu sobrinho aqui Ou esse sangue Ou esse adobo Sei lá o que que vocês tenham como parente aqui nessa casa Me grita aqui porque o Santos Bicuco tava a chamar Vou lá embaixo atrás da diamante Quando volto, acaba me de comer o pão Isso é preciso por causa de um pão Por causa de um pão eu preciso gritar assim Não é por causa do pão É por causa do pão, sim É a falta de respeito A mãe é por causa do pão Mas a falta de respeito É o que você deve ter o pão em casa É o senhor Não, boninha Não é por ele meter o pão em casa Que vai fazer isso com mais velho Exatamente Só que concorda Tem ser oito andares Você não tem juízo Que não tem juízo Eu costumo te falar que Comida do outro não é pra você comer Não é assim Se é você que compra o pão Então pega Sem buta é todo o pão Toma, sem buta Você sempre tem que respeitar as pessoas O pão está fora da falta de respeito Mamã e venda Mamã e venda O pão está fora da falta de respeito Eu sou mais velho para você me fazer Descer oito andares Para ir passear, pá Para o meu pão Sabe por que isso acontece? Porque você não sabe se impor Como mais velho Daqui a bocado vão estar a jogar Garrafinha Está maduro o vento Isso não está assim Só se eu não voltar a treinar uma equipe Eu não estou aqui Eu também vivo aqui Você que nunca comiu comida de ninguém nessa casa? Nenhum, eu nunca comi nada! Você quer? Eu comi o quê? Você quer? O que vocês vão fazer é comer comida, comiúdo, meto dinheiro aqui, olha isso! Então, se ele põe a comida aqui, quem prepara é outra pessoa. Eu cortei o meu pão com as minhas próprias mãos, fiz a minha própria sanders, olha, pra te dar mais raiva, do jeito que eu comeste essas sanders, eu fui na cara de bala, não lavei a mão e preparei a sanders, você se embutiu. É assim que se começa o roubo na família. Hoje rouba, matar bicho, amanhã o moçalário dos antigos combatentes cai e vai roubar! Exatamente! Continua! Mãe, deixa... Não, mãe, mãe, mãe! Eu vou te pôr... Eu estou cansado! Eu estou cansado! Eu estou cansado! Gato no de pão, gato no de pão, gato no de pão, gato no de pão! Filho! Filho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Você está cansado, deita e morre! Sim! Pera, pera, não fica nervoso! De culpa de aboíma! Mãe, 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 mãe! Isso não, mãe! Isso não, mãe! Fica calmo! Eu estou farto! Sim! Fala no papão! Eu também estou farto! Aquela música que ele fica calmo! A música que ele fica calmo! A música que ele fica calmo! Você está farto de quê? Mamão! Espera aí, espera! Eu te criei! Alguma vez fiquei cansado! Eu estou farto dessa desorganização, pai! Qual é a desorganização? Mamão! Desorganização é toda uma falta de respeito nessa casa! Eu vou conseguir acalmar! Todo mundo falta respeito! Uma leva o pão, a outra me perde dinheiro, não devolve! Mãe, três milho de onde? Mãe, três milho de onde? Mãe, três milho de onde? Descoragem! 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 Mostra o vídeo da bolinha me pedir o transmitir! Eu tenho isso! É gravado! Vai te dar bolinha! Tem bolinha! Mostra! Mauro, vamos ver aqui! Nessa casa a bolinha tem marido! Se a bolinha tem dívida com a velha... Não vai por aí! Eu é que pago dívida com a velha! Não vai por aí! Saber, se é você que vai pagar ou é importante o dinheiro aqui na minha casa! Vou te fazer uma pergunta! Espera! Não vai por aí! Ninguém cobra nada! Fala comigo, tio! Tá pensando em seu saluque? Calma! Paga dívida, pá! Buenda! 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 Calma, senhor! Você casado com quem? Você casado com quem? Não, bolinha! Não, peraí, peraí! Peraí, peraí! Você casado com quem? Você já viu gatuna roubar gatuno? Nós somos casados com milhões de bens! O que é teu? É meu! Ah, então eu também sou marido dele! Então é assim! Vamos revezar! Uma noite passas tu, outra noite passo eu! Não é isso que você quer! Bolinha, paga o meu três mil! Não vou pagar nenhum dinheiro! Não vou pagar nenhum dinheiro! Se a bolinha tem dívida, falem comigo! Eu que sou marido da bolinha! É melhor pagar só o teu bolinha! Eu acho que é mais simples! Monsenhor! Sim! Paga o meu três mil! Quanto é que ela te deve? Três mil! Não fiz três mil dinheiro! Mamão! Se você pagar os três mil! Eu vou pagar! Se você pagar os três mil! Vai pagar! Eu vou pagar! Espera! Paga o meu três mil! É três mil! Quem deve paga, sim! Isso é lógico! Vamos! Paga o meu dinheiro! Paga o meu dinheiro! Você me deve paga! Tem uma dívida! Tem que pagar! Vamos! Paga o meu dinheiro! Opa! Mas quem deve? Quem deve quem? Afinal, nessa casa! Eu... Estou a contar! É cinco minutos para me dar o meu dinheiro! Faça favor! Não quero aqui parentesco! Eu vou comprar, ameaçando Deus mesmo! Hoje vou ter uma refeição! Preciso de três mil! Mais outros três mil que tenho guardado! Pego esse dinheiro! Paga só o meu dinheiro! Faça! Eu não vou pagar nenhum dinheiro! Você não vai pagar! Você não vai pagar! Você não vai pagar! Mas... Vai pagar! Você está a falar mesmo comigo que... Não! Aquilo foi uma promessa minha, pai! Não me interessa! A promessa é dívida! Você é quem te mandou me prometer! É o teu! Quando eu acordei, te falei, me promete dinheiro! Mas tio, tio, tio! Não é você que me prometeu? Tio, tio! Só deixa eu mentir! O tio está a cobrar para pagar a dívida da tua bolinha? Sim! A dívida não é transmissível! Até a bolinha fez que... Não! A bolinha, sendo minha esposa, o que lhe acontece de bem, me satisfaz! O que lhe acontece de mal, me incomoda! Mamon! 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 Não, 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 não! Sim, 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 sim! Não, 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 não! Por quê? Porque eu sou a bolingo, a.k.a. dona da boca! Na minha casa, não pago dinheiro de ninguém! Se estão os incomodados, que se retirem! A bolta de casa é serventia da rua! Eu não quero essa casa! Se você botar dinheiro, só forar a minha casa! Ei, eu não vou pagar dinheiro de ninguém! Quando pediste, eu estava lá, até a bolinha disse, me empresta, eu pago! Tenho provas! Quem que disse isso? A bolinha! E o Coneflex, quando a comprar para ti? Quem ela vai pagar? Tenho vinho! Você hoje está a suegare, está a sair na internet, a combinar vermelho com vermelho, tá? Quem é que vai te dar esse dinheiro? Não! É assim, bolinho! Você não tem que se matar! Daqui a pouco vou começar a vender os bens das pessoas! Eu já disse, aqui tem pessoas que se não me pagar, esse assunto vai parar longe! Porque hoje esse país vai pegar fogo! Tá? Tá a falar pra mim? Tá a falar pra mim? É você mesmo! Eu se não me pagar, vou começar a desmontar coisas, vou vender! Nem sangue e condições você tem, até uma dívida não consegue pagar! Como eu não devo ninguém? Tive numa casa que você não paga renda, não paga dívida você! Como eu não devo ninguém? Eu não pago renda, eu não pago dívida, né? Sim! Não pago renda e não pago dívida! Não! Mas a comida quem põe? Calha a tua boca! Calha a boca, bicho! Calha a boca, bicho! Calha mesmo essa boca! Ouviu? Você está a pagar comida nessa casa, você sabe porque é que está a pagar! Ninguém dá comida numa pessoa que não conhece! Se você está a me dar comida, você sabe o bem que te fiz! No fundo! Não pagamos dinheiro! No fundo, no fundo é mal educado! Você está a pagar pra ter família! Oh, Vento! Esse mundo é mal educado! Sabe por quê? Porque você devia respeitar o mamão que te deu sangue! O mamão hoje seria uma pessoa gorda! É verdade! Mas infelizmente está a viver assim, todo magrinho, porque não consegue recuperar o sangue que te deu! E o vejo está grosso! Hoje eu seria engenheiro, ouviu? Esses músculos que você tem aí, esses músculos são meus! Oh, pai! Esse é o meu músculo, ouviu? Eu teria um marido, sinceramente, que vale a pena, não um cacho de banana! Por que não? O meu dinheiro... Não vou dar dinheiro de ninguém! Molinha! Não vou dar dinheiro de ninguém! Não vai dar meu dinheiro! Não vai dar meu dinheiro! Não vai dar dinheiro! Não vai dar meu dinheiro! Se vai vender, se vai vender, começa a vender! Você não vai dar dinheiro, eu vou vender essa peruca e vou dar meu dinheiro! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Você vai pagar esse dinheiro, a bem ou a mais, você vai pagar. Você vai pagar. Não vou pagar nada. Não vai pagar? Não, não, não. Não vai? Não. Eu não vou pagar nada. Isso vai ficar registrado. Você vai ver. Na conservatória, né? Vai ficar registrado. Vai ficar registrado. Quando a família chegar, você vai ver. Pode registrar. Vai ficar registrado. Agora, o que você não pode fazer é prometer dinheiro no mais velho. Eu já estou frustrado com o país. Agora você me frustra mais aqui. Mas eu não sou o país. Eu não sou o país. Vais me bater? Você quer me bater eu? 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 Você quer me bater? Você quer me bater? Agora, vocês vão me comparar com o país? Eu sou o país. É um país? Eu sou o país. É um país. Porque esse é o país que prometeu uma vida no povo e Deus não te vou dar não. Você é o país! Você poderá sem tentar ter lutado. Mas velho, você... Ai 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 ai... Ai 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 ai... Ai ai aiii, meu bebê ai 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 ai... É...? Eai! Ai! Ei! 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 Caça cai pra quem? Grava isso! Grava isso que você fez! Fez o quê? Me atiraste no chão! Você dá a tirar o teu pai no chão por causa de dívida! Você me atirou no chão! Mas velho, você é... epa! Eu costumo falar nesse país! Tocar no antigo combatente é tocar no símbolo nacional! Mas eu não te toquei! Eu não te toquei! De novo! De novo! De novo! Ê! 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 Você está a fazer teatro para quê? Isso que você está fazendo! Você está a fazer teatro para quê? Diz! Eu estou a fazer teatro! Sim! Eu estou a fazer teatro! Oh pai! Você me deu um soco na cara! Ê! É bom você gravar isso! Isso vai ter custos! Com quem? Você vai parar longe! Mas vai ter custo com quem? Vou parar longe! Queres dar mais? Vou parar longe! Queres dar mais? Isso! Você vai parar longe! Oh pai! Eu vou te ligar essa... Podemos estar a brincar, mas pai, essa coisa eu não admito! Não admito! Eu não admito! Você vai pagar! Eu não vou pagar nada! Vais pagar! Ah é? Vais pagar! Então eu quero ver! Vais pagar o dinheiro e a surra que me deste! Essa surra que você me deu aqui em casa hoje! Você vai ver o diabo assar sardinha! Oh pai! Deixa ela dentro! Você vai ver! Hoje vou te ligar nos meus amigos generais! Vai ver os tropas que vão te subir nessa casa! Hoje vou te ligar no general implacável! Ele vai cercar esse prédio todo! Homens a vir do teto! Outros a vir... Até os caça da força aérea vão sair para te caçar hoje! Você vai ver! Eu acho que estás doente! Eu estou doente! Eu acho que estás doente! Eu estou dourindo com a surra que me deste! Eu não estou doente! Ouviste? Eu não estou doente! Eu não estou doente! Você vai pagar meu dinheiro! Paga só meu dinheiro! Mas... Se dá chapada para que? Eu se dei chapada! Paga só meu dinheiro! Pai eu não vou pagar nada! Eu já disse... Não vou pagar nada! Não vais pagar! Sim! Você não vai pagar! Não! Mas você não quer me pagar! Pai eu não vou pagar nada! Eu já disse! Não pago nada! Vais pagar! Vais pagar! Vais me obrigar a pagar! Vou! Vais me obrigar a pagar! Vou! Duvido! Está me desafiando. Eu duvido. Você está desafiando comigo. Não, não estou. Mas não vou pagar. Hoje em dia você está... Mas tem só uma coisa. Quem põe a comida aqui em casa? Quem paga luz? Quem paga água? É você. Então. Mas quem é que me deve? Pai, aquilo é uma promessa. Não me interessa. Não me interessa. Se é promessa, se não é. Quem te mandou me prometer? Eu quando acordei te falei, filho, vem me prometer dinheiro. Te chamei. Eu quando costumo levantar nessa casa, prometo dinheiro na família. Não prometo coisa... Então, você vai prometer o quê? Não prometo coisa que você sabe que não vai conseguir cumprir. Se você me prometeu, você sabe que tem onde tirar. Eu preciso ir recuperar a peruca da bolinha. Você não quer pagar? Não vou pagar nada, pai. Não vou pagar nada. Não vais pagar? Não vou pagar nada. Anota bem esse dia. Anota bem, cara. Está me dando as costas. Você está me dando as costas. O puro está a falar, o inteligente foi. Eu estou a falar contigo. Você não quer vir, não é? Oh, pai. Está bem. Não vou pagar nada, pai. Não vais pagar? Oh. Deixe-me lá disso, pai. Eu estou a te falar, paga o dinheiro. Vai lá procurar emprego, pai. Vai procurar emprego. Vou procurar emprego. Sim. Você está me mandar procurar emprego. Fala isso na minha cara. Se você é o meu completo, fala isso na minha cara. Fala isso. Sou cão de uma figa, sou bicho. Você, quem é você? Vai procurar emprego. Está bem? Vai procurar emprego. Vai no banco, saber se já caiu dinheiro ou não. Você está me desafiando. Oh, pai. Eu lutei por esse país. Você não quer me estressar, pá. Quando o país tinha guerra, vocês não viram que eu estava a precisar de emprego, né? Hoje, agora, vocês estão todos bem aqui. Estão a brincar comigo. Vou procurar emprego. Um cão desse que estava a morrer aí, a cagada à toa, parece um saco d'água furado. Você é quem? Seu bicho. Você é quem aqui nesse país? Você é quem? Pai, eu só não te chego porque você é meu pai. Você quer me chegar? Aquilo tudo que você me fez, já não chega. Hã? Você quer me chegar na casa? Pai, eu... Ah, queres lutar? Queres lutar, não é? Não, podes vir, podes vir. Vem, se você é homem completo, vem. Eu não vou pagar nada. Já não quero mais dívida, agora vamos lutar. Não, nem lutar o que você quer. Então vamos lutar. Não paga mais. Vem, então, venha. Venha, venha. Vem, tem medo? Venha. Venha, então, não venha. Venha, venha. Vais ver só como é que vou te esfregar aqui nesse chão. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Eu vou subir. Vais subir. Isso vai te custar caro. Vais ver. Isso vai te custar caro. Você vai ver. Isso vai te custar caro. Isso que você fez vai ter preço. Vais ver. Mas se vai ver, lhe fez o quê, afinal de contas? Não, eu também não vou arrumar isso. Achas que eu vou arrumar isso? Maluco ou o quê? Pode entrar. Olha, olha, olha. Tá vendo? Tá vendo? Olha. Eu ia morrer nessa casa hoje. Tem aqui um rapaz, acho que ele é sobril da minha mulher ou amigo do filho do meu compadre. Não conheço o rapaz. Chegou aqui em casa, me pediu um dinheiro emprestado. Eu só por cobrar o meu dinheiro. Ele vai preso. Ele vai pra cadeia. Não. É, é assim. Vai lhe apanharem bem. Vai lhe apanharem bem. Vem, vem, vem. Se esconde aqui. Você se esconde aqui. Eu vou lhe dar conversa. Quando ele começar a me torturar, vocês saem e lhe prendem. Vai pra cadeia. Me bateu mal. Vem cá. Você está indo embora? Você não. Ela ainda está aqui. Ainda está aqui. Você está aí onde? Está a falar com quem? Estou a falar contigo. A camisa está se... A camisa está se... Esqueceste a surra que me deste. Você esqueceu que me espancou. Né? Você, a cabeça não está bem. Bateste-me? Bateste-me? Eu não sei se você veio fazer o que é aqui. Eu tenho um filho da tua idade e me fizeste isso por quê? Eu estou na idade de ser teu pai, rapaz. Oh, 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 senhores. Senhores. Eu tenho que tratar já como senhores. Sim. Porque é muita falta de respeito que o senhor está a passar. Sim. Estão a ouvir? O senhor está a... Não, vai, continua, continua. Continua. O senhor... Estão a ouvir o quê? O senhor... Não, fala. Eu estou a pedir aos deuses, aos meus antigos combatentes que morreram, para ver o mal que estão a me fazer. O ministro dos antigos combatentes tem que saber que aqui tem um antigo combatente que tem a ser espanqueado. Repete o que você falou. Fala. Repetir o quê? Você, seu homem completo, me toca. Você não é homem. Seu cão, bicho. Você não é homem. Vem me tocar. Você saiu aonde? Quem é a tua família, afinal? Mas, oh, oh, senhores. Hã? Não, senhor. É o quê? É o quê? É o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Seu bicho, mas não tem casa, não namora, começa a vir na casa dos outros e fazer confusão. Olha, é muita falta dele. É muita falta. Ai, ai, agora, agora, agora. Ai, 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 ai. Ei, 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 ei. Você vem perto. Ei, pra cadê? O que é assim? Assim, assim. Assim? Não, mas... Assim. Achei no meu cabrito. Me dá com o chicote. Não, espera, espera, espera. Esse chicote é aquele que ele se tampou com ele. Espera aí. Oh, senhor, espera aí. Espera. Está a refilar com a polícia. Está a refilar com a polícia. Achei no meu cabrito. Está a fazer isso para o quê, pai? Eu estou, pai. Eu te conheço. Assim no... Eu nunca te vi, pai. Como? Eu, meu filho, morreu no cara no Muxico. Te conheci, homem. Fazer o quê, pai? Mas eu sou teu pai. Isso não é azar nem nada. De repente, virou meu filho. Mas... É assim, senhor. Posso explicar? Posso explicar? É, eu é que vou explicar. Esse menino aqui é filho da vizinha. Ele chegou aqui, fez dívida, não queria pagar. Eu só tentei cobrar, mas do jeito que ele me fez. Vocês estão me encontrar vivos porque eu sou forte. Pai. Ela é meu pai, senhor. Não sou nada, não sou. Você vai ficar friso. Eu não sou. A mão de bater. Sim. Você os vai levar. Sim. E lá... Sim. É assim. Eu posso explicar. Ele é meu pai. É... Pai, está a fazer isso por quê, pai? Vamos, polícia. Esses senhores, dizem que aqui no bairro é... Sim. Então ele, quando se droga, lhe dá vontade de bater todos os vizinhos. Eu não sou o primeiro vizinho que ele faz isso. Tem um vizinho, Adão, que estava aqui, sofreu um furto dele. O vizinho, Adão, preparou o pão dele de matar bicho, ele... Não é, meu filho. Isso é tudo mentira. Senhora gente, senhora gente, faz favor. Com todo o respeito, com todo o respeito, pode tirar Alzheimer's? Não! Ela vai bater nas crianças. Sim, vai agir bem. Pai. Pai. Eu! Pai! Eu! Anda ver bem a droga que você anda a fumar. Eu estou pai, eu. Eu nem te conheço. Você morando. Tá bom, então... Ela me deve, não quer pagar. Ainda está me chamando de pai. Tem polícia, pai. Quando não tem polícia, senhor. Não é senhor que você estava a chamar aqui agora. Então, eu vou direto à esquadra. Você vai pra cadeia. Ouviste? Pode levar. Não é meu filho, só conheço. Está bom de bater as crianças. Um jovem desse. Oh. Ah, isso é o quê? É o quê? O que é que foi? Está me... O que é que foi? Você... Você, meu Deus do céu, mas o motivo... A justiça tarda, mas não falha. Você ia morrer, o que é que eu faço? Eu ia morrer do jeito que... Afinal, esse um milhão que vejo aqui, a falada de desvio, não é? Ah, não? Eu ganho um milhão. Afinal, elas... Você não tem juízo. Eu sei que você não tem juízo. Mas me deixa, deixa... Seu gatuno da cidade. Um mamão desse, coitado, que nunca fez mal a ninguém. Você está aqui, para além de roubar o pão, ainda rouba dinheiro a empresa. Que filho é você? Deixa eu explicar, mãe. Que filho é você? Deixa eu explicar, mãe. Vai explicar o quê? Me permite o senhor falar. Me permite o senhor falar uma coisa que você fala. Não, me pergunte bem se ele está em casa mesmo. Você fez isso por quê? Mãe. Um teu pai desse, senhor bom. Ia me matar aqui. Eu ia morrer de assura. E a polícia até bateu por quê? É ele que me bateu. Não é a polícia que bateu. É esse aqui, é esse aqui. Ingrato. Mas não estou entendendo. Essa aqui é que fez a polícia. Olha o hino na minha ausência. Olha, olha como é que eu estou. Olha, olha os olhos. Olha os olhos. Mas é soco das vistas que eu apanhei. Eu sou no morri. Eu te lembrei, irmão, tempo da tábica da recruta. Espera, alguma coisa até errada. Esse é manso que eu te dei o soco das vistas. Olha, olha aqui. É surra de jornal. Até o... Olha, olha. Eu fugi aí na mesa, ele me tirou da mesa com os pães, me atirou aqui. Depois começou a me pisar assim, para estar pisando. Se os manos não aparecessem. Ah, eu estava morto hoje. Ele veio para a cadeia. Ele vai passar mal. Sim. O hino. Senhora Gênes. O hino. Ah, já sei. Tem problema de coisa aqui, né? Assadura. Não. Assadura. Ele vai para a cadeia porque... Quando vocês saíram, eu estava a cobrar o meu dinheiro. Mas qual o dinheiro? Outra vez isso. Ele não me prometeu dinheiro. Até hoje, desde que me prometeu, não me deu. Mas a vida toda do tio, o dinheiro saiu do bolso dele, a promessa de 500. Mas assim, qual é o crime que esse indivíduo cometeu? Não, antes de falar do tio, se ele bateu esse indivíduo, obviamente, porque você merece alguma coisa... Não, não, um filho nunca, por mais que seja dor, nunca bate o pai. Sim. E eu também duvido que... E essa é a educação que eu te dei. Fala aqui, essa é a educação que eu te dei. Tem bolinha. Mãe, não bateu... Cala a boca, bicho! Mamã, desculpa, falei tua fala, mas um filho não pode falar isso no pai. Tem bolinha. Você vai admitir que o Mauro... Mas eu não bati, eu não bati... Não, eu duvido. Bacar a boca, bicho! É isso mesmo, eu não conheço, é isso. Mas eu duvido... Mas eu ainda duvido. Mas é da forma que eu conheço... É da forma que eu conheço o vírus... Mas pera só, vocês vão prender, vocês vão prender o dadão. Quem é que vai pagar o meu dinheiro? Eu não sei, ele também tem dívida comigo, não quer pagar. Então tá bom, vamos fazer assim. Sim. Quanto é que o tio, o dadão deve no tio? Ele me prometeu 500 quanzas. Mas pera só. Quanzas? Sim, 500 quanzas, ele me deve 500. Essa família é uma vergonha. É por causa de 500 quanzas que ele me prometeu. 500 quanzas. Pra quê? Tá pagando dívida dele? Não, não. Ele tem que me pagar do bolso dele. Eu não quero. Ele mesmo é que tem que... Se ele não tem, cadeia. Pode levar na cadeia. Dadão, eu só tenho uma vergonha pra família aqui. Vai na cadeia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Espera, espera. Por causa de... Ai, ai, ai. Leva, leva. Não, não. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Finge que não me visse. Põe nas patinhas. Eu ia morrer, ouvir. Eu ia morrer aqui. Eu até tacolia. Se não comesses o meu pão, tacolia. Filho mesmo. Eu não sou teu pai. Mas não fiz nada. Senhora gente, tá aqui. Pai, tá aqui. Quinto de quatro. Tá saindo do bolso. Na cadeia. Tá de quinhentos. É do polícia. Não. Tem aqui um monte de quinhentos. Vou tirar a gema, chefe. Deixa ele me entregar. Tá aqui. Não, me fala... Vem, vem, me segue aqui. Vem. Deixa eu, vou lhe seguir. Tio, não se estica tanto. Ah, se esticar. Você não sabe a humilhação que eu sofri. Humildo bonito. De um milhão mesmo pra passar por isso. Fala, explica. Tás a me pagar por quê? Toda a família tem que saber. Tá me dar esse dinheiro. Não é teu. É meu. Ah, então tá me dar teu dinheiro. Não faz isso. Dinheiro é teu. A promessa que eu fiz no pai é essa. Ah, ok. Então aprende já. Tá bem. Promessa é de? É dívida. Pronto. No mais velho não se promete na? Pronto. Tio, não dá espetáculo. Recebe eu 500 Kwanzaa. Daqui. Ou nós só temos contribuí 500 Kwanzaa. Manda a polícia. Pode soltar. Mas ouvo andar. Já viste o andar desses polícia? Nada, tio. Hoje mesmo foi sinoso. Mas eu até agora não tô a acreditar que é uma pessoa que lhe tiraram daqui, desta mesa, pra sala. Do jeito que me pisaram comigo. Que tem e ainda não morreu. Tô achando uma coisa estranha. E tá dando... Quem tá a filmar? Quem tá a filmar? Quem tá a filmar? Tá a filmar o quê? Quem tá a filmar aqui? Ah, não. Eu quando... Quando vocês saíram... Ainda bem. Ainda bem. Quando vocês saíram... Eu pus o telefono aí só para... Você não tem a zero. Você não tem a zero nem nada. O senhor agente... Senhor polícia. O senhor agente disse que... Eu estava a dever, o meu pai disse que eu batia, né? Mas o agente é que disse que ele disse que ele disse que... Ah, pera. O senhor agente chegou aqui e disse que eu fiz isso. Feche. Porque ele foi fazer queixa. Fez este. Então, senhor agente, com todo o respeito, difamação também é crime. Com certeza, é crime. Então, senhor agente, se repararam no meu telefone, que eu deixei porque essa casa estava muito pesado por mim, estava mesmo pesado, eu queria ir embora. Sim. Então, o que Timanon meteu a casa na cabeça? Uma das razões que eu pus aqui o telefone, só para tentar captar algumas imagens. E aí tem. O bino todo está aqui. O que ele disse que ele batia, não sei o que, está tudo aí. Eu não toquei. Eu não toquei. Ainda bem que esse vídeo está aqui. Eu não toquei. Porque vamos poder... Ô, mamão, vamos chamar o ministro dos antigos combatentes. Não é necessário. E vamos mostrar o crime que esse senhor, que você lhe deu sangue, te fez. Não, ultrapassa já isso. Não, mamão, não sente pena. Não. Não. Se ele fez, vai ter que pagar. Não, bolinho. Mamão, mamão. Ah, ultrapassa já. Mamão, ele tem que saber uma coisa. Já dizia a minha mãe. Ao rico não deves, ao pobre não promete. E ele te prometeu, ele tem que pagar. Não, não passa. Mostra o vídeo. Não, não vamos ultrapassar. Se é o bilo. Esse vídeo é prova. Não vamos ultrapassar. Eu já coloquei tantos bilos nessa casa e nunca senti o bilo. Mãe. Você. Você. Não vai se agarrar. Você. Espera. Está aí. Está aí. Está aí a esquerda. A chapada que desce no teu pai. Filho, antes de mostrar, partilha já o vídeo. Não, não. É assim, sim. Trazo. Você. Espera. Espera, mãe. Vamos ver. Ô, mamão. Mal. Ultrapassa já isso. Vou partilhar. Tu é recebente. Traz aqui. Vamos ver. Quem tem razão. Já tem. Eu bati alguém, não? Vamos assistir aqui. Eu acho que bati alguém, não? Espera. Vai ver comigo. Está vindo essa vida. Muita gente. Vai ver comigo. O que você fez. Sua gente, também pode encostar. Agora, fechura. Isso é a primeira vez. Caiu na rede. Vai nas partilhas. Estão a ver? Estão a ver? Sua gente. Vê-la se dar chapada. Vê-la se dar chapada. Vê-la rasgar a camisa. Vem, 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 vem. Vem, pude, vem. Nada. Eu sou o general, filho. Eu sou o general. Eu sou o general. Mas o tio está inventando por quê? Você é um entroso? Não, não. Era coisa. Não, Polina. Você é mais velho, Mumu. Eu sempre li. Está incriminando. Você vai para cá, cheia e vai chorar. O meu filho, uma pessoa pura. Nunca fez mal a uma mosca. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver se tem uma farinha. Vamos precisar. Tem culpa de a tua boinha. Canta já comigo. Ah, tirei. Ah, esqueci. Ah, oh, filho. Não, espera aí. O que se passou? Já está ali tudo no vídeo? Tudo no vídeo? É tudo ainda. Eu não toquei. Não, esse vídeo. Por que o senhor está assim? Vou legendar esse vídeo. Não, não, é assim. Tudo no vídeo? É... Oh, filho. Olha, pensa no teu pai. Não faz isso. Oh, oh, filho. Filho. Pensa na... Ei, ei. Ei, ei. Olha a humilhação. Cuidado, pai. Não puxa muito, senão o braço vai ficar contigo. Filho. Senhora, gente. Você, polícia, fica mal, ouviu? Polícia tranca a cara. Não é de rir. Não rir, pá. Me olha. já sabe espera espera mal morde o papel morde o papel estamos diante de um crime não é isso não é isso não é isso que você está a fazer é humilhar o país um general está a levar nós estamos a limpar o país você como imagem esse polícia a cara dele não é estranha porque a polícia tem a ver como dizia minha avó me perdoa lá muito né mas o creme pequeno eu estou a levar a ser depois na cadeia vai encontrar muitos antigos combatentes pode contar a história na cadeia você mesmo é um tropa de verdade tropa sempre que falou que combateu é uma vinga teve no cuito você vai entrar na cadeia dois dias vai sair você vai conseguir fugir o problema não é esse o problema não é o problema vai ter medo de ser uma cela você que foi no cuito carnaval sobrevivente granada até tiravam só fazia isso é ela que vai te prender não vai ouvir da tua mãe ele é militar também mãe ele se vai na cadeia vai numa cadeia militar lá tem muita gente que ele prendeu sul-africano ele na cadeia franquilo o que que vai fazer o que o grau de tropa então não é você que fugiu sul-africano foi fazendo buraco que você conseguiu te controlar que carregaste a pasta dos acordos que você se lhe usava eu paguei a dívida não sim paguei a dívida sim quem é que soltou o branco em 61 eu então pode ir pai paguei a dívida não sim paguei a dívida dívida que é a dívida é promessa vamos deixar sua polícia vamos deixar sua polícia 500 de quanto de 500 e a promessa é o que é dívida é dívida então se a promessa é dívida a dívida é de 500 vamos sentar até bolinha vamos sentar o que que o pai fez esquece já isso é que é crime mas que esse já passa já isso tebolinha tebolinha me segue só me segue tebolinha senhora gente não tem como se pagar uma calção para tirar o é isso é corrupção filho não faz isso é não 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 na lei na lei existe que não tem uma missa no coisa não mais não 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 na lei mesmo nos no tempo da tropa quando amassou sul-africano existia sul-africano que o crime dele era calcionável tebolinha ai não tá bem sim A inveja é um crime que não precisa ir na cadeia. Sim, mas quer dizer que antes de ser calcionado o teu crime, primeiro tem que se constituir processo com a procuradoria, passar para o tribunal, o juiz avaliar dentro da sua jurisprudência, ver o teu grau de criminalidade, da tua idade, se vale a pena ou não. Aí podem te tratar com um crão de sal e te mandar sair. Vai morrer. Mas agora acabei. Mas vai sentar, vai sentar. Não, esse vai morrer. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Já que vocês não querem ouvir o meu coração, ele vai levar o mamão, tudo bem, mas o que esse pão está fazendo coisas aí na perna dele? Vai levar o mamão e também vai levar a comida da minha casa. Você veio aqui bem e vai levar a comida. Esses pães são alheios da Zap Viva. A senhora vai pra cadê? Vai fazer o que pra me prender? Ô, ô, filho, filho. Vem, pai. Olha, olha a humilhação, filho, olha a humilhação. Mamão, eu vou lutar por ti, mamão. Não, não, se o senhor não vai nada, você não está pensando, pensa, pensa. Ô, Mauro. Não, Mauro. Olha, é assim, Mauro, um tropa, por mais quente que seja a batalha, não se rende, não se dobra. Eu sou que nem a montanha, nunca me dobrarei perante o vento. Se é pra cumprir, vou cumprir. Pode me levar. Ai, ai, ai. Eu tentei ajudar. O teu pai confundiu as coisas. Ele pensou que a montanha também diminui com o processo de erosão, não sabe, né? Eu sei que isso tudo vai sobrar pra nós, principalmente pra pessoa que gasta o dinheiro nessa casa. Mas, 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 até que tudo chegaram. Sendo assim, bolinha, um outro mesmo. Sendo assim, sendo assim, sendo assim, venda, começo a arrumar vossas coisas fora da minha casa. Epa, cê tens documento suficiente para provar que eu não tenho nada contigo, mentira. Mas, se não, filha, segundo a lei, o casamento, o contrato, o matrimonio que nos une, tá entendendo? Que tem o grau de partilha, de beijo, quer dizer que metade dessa casa é tua e a outra metade belong to me. Mas, Juntinho, não pode procurar. Isso tudo. O que é que eu vou chamar de banana? O meu mamão vão lhe buscar. Se a tia bolinha pagasse os três mil do pai naquela hora, não estaríamos até aqui. Se você comporta mal, como é que você abandona uma mandioca pra ir numa banana? Sabe, de poder, cara. Porque já dizia a minha mãe, já dizia a minha mãe, a mandioca, por mais tamanho que tenha, uma pode ser a maga, mas a banana, a neve, sempre é de doce. Ai, meu amor. Ai. Mas, tia, te aboli. Vai, apanhar a corde aberta à vontade, vai. Chorar não é solução, nós temos que encontrar uma solução. Serviço. É normal isso. Quando eu tentei arranjar a primeira miúda, o que é que vocês disseram? Era miúda, por isso é que não... Vocês não estão a dar conta que, em vez de diminuirmos o problema, estamos sempre a aumentar. Era só três mil, depois cadeia, depois cinco mil, depois quinhentos mil, agora miúda, agora vai só tirar o teu santo pai, porque se fosse meu pai, eu estava lá... Santo, filho. Estás exagerado. Oh, sérgio pai... Daudão. Deus no céu, buendade na terra. Daudão. O que, mãe? Daudão. É o que? Ah, cutiu, cutiu, vai lá. Esqueci isso, mãe. Mas ele tem que sentir um pouco deixa. Vai morrer então lá. Não vai nada. É para ele ver que nós podemos. Mãe, você podia gastar o teu dinheiro para lhe tirar? Você pode quê? É meu pai. Vou fazer como? Esqueci isso, tá? Mas é só o silêncio que está em casa. Ei, foga. O carro mesmo, às vezes, nem precisa da buzina, tá vendo? Ah, então, estás a pensar que vai ficar à vontade com a tia bolinha, né? Ah, esse é o plano. Eu? Não, vou... Mauro. Vai buscar o meu pai. Não, não é bem assim, não é bem assim. Tá com muita pressa também. Senta aqui. Pra quem estava aqui, a mão da boca ali, prende, le prende, le prende. Senta aqui. Temos que saber qual é o plano. Se você vai na guerra... Ô, Mauro. O plano é o quê? Plano. Traça um plano. É chegar lá, tirar a queixa e pagar a calção. Aí pensa que é só isso. Ah, e é o quê? Ah, se você... É o quê? Você sabe o quê? Vai nas partilhas, Moisés. Ah, partilha. Tá passando... Isso é grupo do WhatsApp ou quê? Não, não, filho. Existe crime de caráter privado. Existe crime de caráter público. Ah, sim. Uma coisa... Então, esse é privado? Ah, não. Esse é público. O Wanda tem que vir aqui porque eu sei que ele nunca mais me arrebentou nenhuma bomba. Mas, pelo menos, ele me diverte. Ele quando tá... Mas, filha, se ele ficar lá na cadeia pelo menos cinco dias quando voltar aqui... O Wanda... Solta e carinhão. Explodiu. Ele pelo menos... Pelo menos ele quando tá dormindo à noite começa a ter pesadelo e a sonhar. Ah... O sonho dele é bonito. Mas eu já disse, não chora mais, eu vou buscar o teu marido. Ele a sonhar e começa a falar... Seu africano se rende! Seu africano se rende! Vou explodir gomba! Buuu! Depois ele vira assim e começa a falar... Cadê o meu salário? Vou dar um monte de dinheiro na bolinha? Nunca! Ah, mas então uma parte do sonho... Ele é você, porque tá fazendo isso também. Então, és tu, não? É vivência! Hum... Então, plano. Qual o plano? Bem, o plano é assim. Aguardamos em casa. Não, pai... Deixamos a lei seguir os seus trâmites normais. Vai demorar? O país tá nesse processo. Tanta gente que lhe prenderam, então, lá é momô que não fica. É o quê, então? Não. Eu vou pagar a calçã, mas nada. Ele vai sair, né? Calma, filho. Vocês também... Quem fez a queixa sou eu. Vai então já. Vai. Você vai se meter... Ou estás feliz ainda, né? Eu acho que estás muito feliz. Se o plano é, está a decidir. Se o plano é, está a decidir. Mãe... Você já é o Spider-Man que vai entrepar as paredes da esquadra. Vai lá, tira o papoite e... Mas, pai, vamos então buscar. Quer dizer... Vamos todos. Tiraram a criança... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.